Se ele divirta esse jornal, está aqui no Museu da Fotografia com a soprano Maria Juliana. Tudo bom, Maria? É um prazer, pessoal, que divirta-se. É uma alegria termos aqui no nosso concerto. Tocamos música sacra de vários compositores, da parte da música, da música. E é sempre um prazer, uma alegria ver as pessoas, ver a empresa, todos presentes, tendo essa experiência com esse tipo de música. Sim, a Maria é uma cantora dessa parte erudita já de muitos anos. Ela já tem bacharelado em música. Me fala um pouquinho dessa sua carreira, Maria. E fala um pouquinho dessa participação que você fez hoje aqui com o Ceará Nova Ensemble. Eu não sei nem pronunciar direito. Mas foi certo. Ah, foi certo. Me fala um pouquinho, quando você começou na música? Quando surgiu esse interesse? Desde criança? É. Então, eu canto desde criança, comecei a cantar na igreja, mas naquela adolescência começaram as experiências corporais. E participando de corais eu comecei a ver muita música de concerto, corais línguos, ensaiando. Então, eu tenho essa vontade de estudar canto dele. Então, eu comecei a estudar canto na adolescência. Depois eu parei e retomei. Depois que eu terminei minha primeira faculdade, eu disse, não, agora eu vou levar a sério, vou fazer isso. Vai levar a sério esse negócio. E é uma das maiores sopranos do estado, né? Você é daqui do Ceará mesmo, Maria? Eu sou da Paraíba. Da Paraíba. E onde é que a gente encontra a Maria no Instagram para acompanhar o trabalho dela, os shows? E, ó, meu Instagram chama arroba mariajulinhares. Você pode também, no YouTube, se você procurar, mariajuliana cantor vai aparecer. E no Spotify eu tenho um álbum. Olha! De música popular, de música autoral, chamado Pétalas no Cais. Se você quiser, vá. Pétalas no Cais? Que lindo! Tem música popular, tem IPV, baiano. Que maravilhoso! Mas tem uma playlist também, na minha conta do Spotify, chamada Maria Juliana Porto do Canto. Aí nela tem também músicas que eu gravei com grupos, como o Ceará Nova Ansão, que são músicas de conceito, né? Então, se você entrar nessa playlist, Maria Juliana Porto do Canto, vai ter o meu álbum do música popular. Vai ter toda a versatilidade sua lá. Isso, e vai ter o crossover, né? Vai ter a cantora lírica lá também em atuação. Olha aí, conheçam esse trabalho dessa incrível Maria Juliana. Obrigado, querida. Muito sucesso pra você. A gente se encontra num próximo concerto, tá bom? Beijo!